Olá pessoal, estamos começando mais um programa Sabores da Terra. Vou chamar minha parceira Guta. Oi Marquito. Como vai? Tudo e você? Oi pessoal de casa, tudo bem? Conta o pessoal, quais são os pratos de hoje, Guta? Então, hoje a gente vai ensinar umas comidinhas árabes, né? Vamos começar por uma esfirra de carne e um pão sírio. Beleza. E depois a gente vai ensinar tabule e kibikru. Vamos chamar o nosso primeiro convidado? Vamos lá. Paulo César, faz favor, Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bom, Paulo? Bem-vindo ao programa Sabores da Terra. Paulo, esse é o nosso presente do programa Sabores da Terra, para você cozinhar com ele. Muito obrigado. Beleza? Roda a vinheta. Bom pessoal, Guta, Paulo, vamos começar o nosso programa? Nossas comidinhas árabes? Vamos. Então vamos lá, Paulo. Fica à vontade, a bancada é toda sua. O que nós vamos começar hoje? Fazer um pão sírio. Pão sírio. Cacô, entra aqui com a gente. Vem cá. Vamos lá, Cacô. Pão sírio. Fala os ingredientes para a gente, Paulo. O que nós temos aqui para começar o nosso pão sírio? Vem aqui, açúcar. Açúcar. 40 gramas. 40 gramas. Dá um quilo. Lembrando, pessoal, que não precisa se atentar à receita, que a gente põe depois no Face, no WhatsApp. Não, WhatsApp não tem, né? WhatsApp. Vamos criar um WhatsApp sobre os até aguentar? Tá bom. Então tá bom, pessoal. Vamos lá. Açúcar. Açúcar. Sal. Sal. Tá pegando aí, Cacô? Beleza. Açúcar, sal. Sal. Essa receita, Paulo, dá tanto para o pão sírio quanto para a esfirra, né? Exatamente. É a mesma massa. É a mesma massa. Legal, isso é legal, né, Guta? É bom porque vai facilitar a vida, né? Só facilita a vida. Só em duas receitas. Isso aí. Fermento biológico? Fermento biológico. Perfeito. Um quadradinho? Isso. Legal. Aqui. Quer mais? Agora misturar, né? Mistura o fermento com o sal e o açúcar. E o fermento, tá? Isso. Ele vai derreter, né, Paulo? Vai derreter. Ele vai fazer uma reação química, né? Exatamente. Que faz com que ele vai ficar líquido, né? Isso. Bacana. Isso aí. E, Paulo, essa massa dá para mais alguma coisa, além de esfirra e pão sírio? Ah, tem que ter criatividade, né? É. O que dá para fazer mais com ela? Ah, por enquanto é só pão sírio aqui e a esfirra que a gente vai fazer. Mas dá para fazer muita coisa assim, né? É, né? Usando criatividade, dá para fazer muita coisa. O pessoal de casa vai poder testar, né, Paulo? Vai testar à vontade. Fazer torta. Dá para fazer pizza? Dá também. Dá também, né? Então, beleza. Então, pessoal de casa, você... O cara que eu estou pegando aí? Ficou esse... E agora? Agora vamos acrescentar o óleo, né? Óleo. Óleo. Quanto de óleo, Paulo? Aqui tem... Aproximadamente. 100 ml de óleo. 100 ml. Legal. 100 ml. Vai dando aqui para mim. Beleza. Também mexer mais um pouquinho. Mexer. Deixa eu tirar tudo daqui daqui. Beleza. Comer mais farrinha hoje. Nossa, nem fale. Que delícia, hein? O pessoal da técnica está feliz hoje, hein? Tá. O que mais? Água. Água. Quanto de água, Paulo? 450 ml. 450 ml. É o que está separado ali, né? Está separado. Então, pega ali. Vamos lá. 450 ml. Lembrando que essa receita que ele está fazendo agora é uma receita de massa, né, Paulo? Perfeito. É uma receita. Se for fazer duas, é só dobrar, né, Paulo? Só dobrar a quantidade. Não muda nada. Agora dá uma boa mexida. Dá uma boa mexida. Perfeito. Deixa eu tirar essa jada daqui, Paulo. Essa receita é para um quilo de farinha, Paulo? Para um quilo de farinha. Um quilo de farinha, pessoal. O pessoal de casa hoje, em especial, a gente vai assar em um forno de pizza, né, Paulo? Mas pode assar em forno a gás, normal? Tem que ter uma temperatura ideal, né? De 200 graus. Beleza. Se tiver um forno que chega a 200 graus, sem problema nenhum. Sem problema. Então, beleza. Vamos lá. Para farinha? Farinha. Pode pegar. Um quilo de farinha. Um quilo de farinha. Tá. Coloca direto um quilo, tudo? Vai pôr devagar? Não, eu coloco direto porque eu já tenho a medida certa, né? Na cabeça. Na cabeça. É, é isso aí. Nada com a prática, Paulo. É, é isso aí, Paulo. Pode dar para mim aqui. Obrigado. Você sabe fazer pizza, Paulo? Ah, sim. Eu sou o pizzaiolo da pizzaria. Pizzaiolo do restaurante Pizzaria Avenida. Melhor pizza da região, né? Melhor pizza. Melhor pizza do mundo e região, né? Mundo e região. É isso aí, Paulo. Posso sovar? Manda, Paulo. Sovar, pessoal. Não tem segredo. Tem que ser na mão, né, Paulo? Tem que ser na mão. Lógico, uma mão. Depois de dar uma lavadinha, né, Paulão? Lavei, irmão. Isso aí. Caco tá pegando aí, Caco? Aí a gente vai sovando. Não tem segredo, né, Paulo? Não tem segredo. Todo o pessoal de casa sabe como é que faz. Beleza. Você já trabalhou em ferraria também, Paulo? Trabalhei. Ah, bacana. É isso que você sabe. Segredo dessas massas aí. E quanto tempo descansa essa massa, Paulo? Essa daqui, acho que uma hora tá bom. Uma hora? Uma hora. Uma horinha a massa descansando, gente. Na verdade, são essas massas aqui, Paulo? São essas aí. Você já chegou mais cedo e preparou, né? Essa aí tem mais tempo. Tem mais horas ainda, né? De descanso. Posso tirar aqui? Vou botar. Aí, pessoal. Essa é a da esfirra. É a massa da esfirra que o Paulo já fez antes de... Segunda, segura, por favor. E elas já estão descansadas, né, Paulo? Exatamente. Beleza. Vamos deixar aqui. Tá no ponto de ação. Tá no ponto de ação. E o Caco tá pegando aqui a sova. Beleza. Quer tirar daí já ou não, Paulo? Tem pra pedra? É, melhor, né? Melhor? Vamos lá. Quer raspar aqui? Não é necessário, mas eu tô com isso. Não? Beleza. Vou guardar aqui pra você. Paulo, essa coisa que todo mundo fala que a massa, pra ficar boa, ela tem que ser bem sovada, é realidade ou não? Sovar bastante? Com força. Com o tempo de sovar ela, né? Tem? Tem, porque salvar muito também, ela desanda, né? Ela desanda? Tanto menos, quanto mais ela desanda? É, menos não pode ser menos, né? Ela tem que dar o ponto dela, né? E o ponto você sente na mão, Paulo? Sente na mão. Bacana, pessoal. Como a gente fala, tem que ter o dom mesmo, né? O dom é a prática, né? Exato, o dom é a prática. Exatamente, Paulo. Que bacana. Isso aí, Paulo. Fica linda, né? Olha como ela cresce. Fica, fica maravilhosa. Ó, vamos ver depois de assada, né? Não é, Paulo? Vamos ver se o Paulo é bom, hein? Quem sabe a gente já abre uma esfiraria também, né, Goutar? Vamos ver, né? Vamos fazer uma rodinha aqui do lado, né? Né, né, Paulão? Isso aí. Você quer pegar nela? Você vê? Ela já tá boa, assim. Isso já é o ponto dela. Já é o ponto. Tá perfeito. Tá perfeito. Então, Caco, tá filmando aí? Então, esse é o ponto da massa. Aí, agora você... Quantas gramas você separou cada uma? 10 fias, 50 gramas. 50 gramas. Isso. Tá, então, dessa massa aqui, você fez esses bolinhos de 50 gramas? De 50 gramas. Tá bom. Então, essa seria o resultado final dessa massa aqui. Exato. Vamos deixar essa massa descansando e você vai abrir uma esfiraria ou vamos fazer o... O que vai fazer agora, Goutar? Podemos agora fazer o recheio da carne, né? O recheio da carne. Como tá o tempo, diretor? Tranquilo. Lembrando, pessoal, de casa, Marquito, que a bolinha... O Paulo tava me explicando, né, Paulo? Que ele faz a bolinha, deixa ela descansar um pouco. Passa ela no fubá, né? No fubá. E deixa ela descansar. Então, ali ela é passada no fubá, que é um truque do Paulo aí pra... Vamos fazer um pedaço, Paulo? Isso daqui, só pro pessoal, você que tem a mão boa já, 50 gramas aqui, não tem? Aqui tem 100 gramas. Tem 100? Tem. Então faz duas. 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 É simples. Olha, pessoal. A prática dele. Exatamente. Aqui eu jogo no fubá, em bola, eu jogo no fubá. Fubazinho. Fubá simples, né? Fubá, fubá. Saquinho de fubá. Aqui, amassa, ela... Sim. E põe aqui pra descansar. E põe pra descansar. Que bacana. Aí, pessoal, é isso daqui. Beleza? Pegou o capô? E se for a massa do pão, Paulo, é o mesmo tamanho de bolinha, só que ao invés de ser com a mão, é com o rolo e não passa no fubá, não é isso? Aqui, com 100 gramas, eu fiz com 100 gramas. Seria duas dessas e dá um pão sírio. Dá um pão sírio. Dá um pão sírio. Aí é só fazer a bolinha, abrir com o rolo, não passa no fubá e é a massa do pão, né? Exatamente. Tem que cobrir também pra não ressecar. Isso. Beleza. Então eu vou mostrar pro pessoal de casa aqui. Aqui seria, então, o pão sírio, certo? O pão sírio, isso. Tá, são 100 gramas de pão sírio e 50 da esfira. O único que a diferença é que o pão sírio não tem o fubá. Não tem o fubá. Então beleza, pessoal. Então vamos pro tempero da carne, Paulo? Vamos. Vamos lá, fica à vontade. O que que vai na carne? Na carne vai. Aqui, ó, vamos lá. Vamos colocar aí na bancada. Aqui, Cacô, pega aqui pra gente. Aqui tem um quilo de patinho moído, Paulo? Um quilo de patinho. Um quilo de patinho moído duas vezes. Duas vezes? É, né? Moído duas vezes, né? Beleza. O que mais? Vamos colocar cebola. Cebola. Pode ir lá que eu vou dando pra você aqui os ingredientes. Cebola. Cebola. Uma cebola, né, Paulo? É, uma cebola, mais ou menos, 150 gramas de cebola. Uma cebola picada. Tomate. 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 Picadinho. Isso. Aqui temos sal, pimenta-do-reino, é isso? Sal, pimenta-do-reino. A gosto, né, Paulo? Pode programar, Paulo. Salzinho. Beleza. Pimenta-do-reino? É. Pitadinha só. Pitadinha que é forte, né? É forte, isso. E quem não gosta de pimenta-do-reino, quem não pode ter alguma alergia, Paulo, não tem problema, né? Aí vai do gosto freguês, né? Faz sem, né? É, faz sem, né? Pelo amor de Deus, né? Tem o hortelã. Hortelã. Hortelã desidratada, né, Paulo? Hortelã, duas pitadinhas, porque é como é um quilo só de carne, né? Tá. Hortelã desidratada. Beleza. E agora? O tahine. Agora o tahine. Tahine. O que é o tahine, Guta? Explica para o pessoal de casa. O tahine é uma pasta de gengibre, né? É um gergelim, né? De gergelim, desculpa. De gergelim. De gergelim, isso. Quanto, Paulo? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Beleza. Se fosse de gengibre, matava todo mundo, né, Gergibre? Matava o pessoal, não é comida japonesa, né, Paulo? Então, uma colher de... Sopa. De sopa de tahine. Que é pasta de gergelim, certo? O pessoal de casa aqui. Que não conhece. É uma pasta de gergelim. Aí aqui o limão, Paulo? O limão é bacana. É bem árabe isso, né, Guta? Essa pasta de gergelim, né? Aqui o suquinho de limão. E o suco do limão. Quanto, Paulo? 100 ml de limão. Dá uns dois limões? Uns quatro limões. Os quatro limões. Pode pôr. Beleza. Esse é o tempero que já está completo. Já está temperado. Então, beleza. E agora? Dá uma mexidinha. Manda a bala. Mexidinha. Então, só lembrando, pessoal de casa, cebola, tomate, pimenta do reino, sal, limão, orégano e tahinos. E hortelã, né? E hortelã. Hortelã desidratada. Isso aí, pessoal. Misturou bem isso daí, Paulo? Misturou bem. Não vai alho, Paulo? Não, alho não. Ah, tá. Mas, sabe, o pessoal de casa pode fazer a receita da... Colocar os temperinhos que quiser, né? Colocar os temperinhos que quiser, né? Perfeito. Legal. Agora pôr a carne. Então, manda a bala. Só pôr a carne aí. Isso. Isso. E agora mexer. Mexer. Vai acabar o mesmo, Paulo. É que a mão se mexe, né? Isso. É que a mão, não tem segredo, Paulo. Isso é do jeito que a mão é o melhor utensílio da cozinha, né, Guta? Bacana. E a carne vai até ficando mais... Fica mais saborosa, né? Saborosa, não. E o limão faz com que ela já cozinhe, né? Entra, né? Bacana. O tahini não deixa ela ressecar, não pôr? Ah, esse o segredo do tahini? Ah, que legal. A harina é bom. Isso aí. Que bacana, hein, Paulo? É. Aí não tem segredo. Então tá bom. Bom, pessoal, enquanto o Paulo termina de bater essa carne aqui, a gente vai com rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Programa Sabores da Terra Oferecimento Casa do Churrasqueiro Avaré Dezesseis Anos de Tradição e Qualidade em Avaré a gente volta. A gente volta. Então tá bom. A gente volta. E aí E aí Eu tô a terra. Eu tô a terra. Obrigado.